O programa Luz para Todos foi prorrogado até dezembro de 2018. A nova fase deve levar energia elétrica a 228 mil famílias do meio rural. Criado em novembro de 2003, o programa Luz para Todos atendeu até novembro de 2014 mais de 3 milhões de famílias. Os investimentos contratados foram de mais de 22 bilhões de reais, sendo a maior parte dos recursos do governo federal.